E aí, eu sou o Fire e o Conferindo o Game de hoje, galera, é de HiroCantari, tá? Esse joguinho aqui já me chamou muita atenção já na parte da animaçãozinha que ele mostra umas animações em anime mesmo, cara, umas cutscenes em anime muito da hora na parte do login que tu faz ele bem no iniciozinho do game, bem da hora mesmo eu não entrei no jogo, eu não vi nada do game, nada, nada, nada mas eu queria ressaltar aqui essas animações, vou ver se eu consigo buscar pra mostrar aqui pra vocês, tá? Se eu não conseguir, baixem o game, galera, e confiram vocês mesmo, eu achei lindo demais e eu queria, eu não sei se tem um anime disso daqui, mas se tivesse, cara, com certeza o anime seria muito da hora porque as animações são muito caprichadas, tá? Outra coisa, galera, eu tô aqui na tela de login do game, né, porque eu também gostei demais dessa tela de login mano, olha isso daqui, cara, isso aqui ficou realmente uma obra de arte, tá muito bonito isso daqui, cara e vamos ressaltar esta mulher, essa minazinha aqui, ó, cara que ela tem uma parada no olho dela aqui, que já é a que eu quero pegar já, mano já é a que eu quero pegar já, então você já sabe que eu não vou pegar ela no game vamos ver aqui como é que funciona o gamezinho, vamos lá, vamos conferir desde o inicio deste gamezinho aqui aqui, tamo junto, então tap, continue, e bora lá, olha isso aqui, haha, ok, ok, não, ok, vamos lá, nossa, vamos ajustar aqui o cenário lá, esses negocinho aqui, eu vou cortar pra gente direto pra gameplay, tá? ó, essa animaçãozinha aqui, ó, galera, se liga, se liga nessa animação, é muito da hora, ó cara, muito bonita a animação tem mais uma, tá ligado? olha o design dos personagens, que da hora que é, galera, ó são todos da hora, tá ligado? todos da hora, tipo, não tem nenhum com cara de figurante não tem nenhum com cara de figurante esses daqui já são uns bichinhos, ó, não tem, mano nossa senhora é, não tem, ó, rapaziada é muito da hora o design dos personagens aqui eu tô curtindo, eu tô curtindo cara, olha quanta coisa que me deu aqui, mano cara, eu peguei um SS aqui também olha isso aqui, rapaziada peguei um, dois dois S's três S's e um SS Klein, Retrie aaaaaaah dá pra, dá pra refazer várias vezes esse daqui, eu acho só que se eu clicar eu consigo ver quem é a personagem consigo, nossa deixa eu ver essa daqui caraca, o design, coisa linda esses personagens aqui, mano deixa eu ver vamos dar o Retrie só pra ver ah, errou selectivo, beleza, beleza ah, dá pra dar re-roll nesse bannerzinho aqui, galera deve ser bannerzinho de início mesmo, né ó, vem o outro SS lá veio o 3S também tem a SSS que... que isso, cara que da hora esse design, mano caraca deixa eu ver ataque 167 que isso, mano se eu clicar aqui eu consigo ver ah, consigo, ó mentira rapaziada ela veio ah, 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 ah ela veio, rapaziada mas é esse aqui que eu vou ficar mesmo caguei que aqui deu repetido, mano caguei é esse aqui mesmo que eu vou ficar nossa, mas com certeza peguei, rapaziada ah, ela é boa faz, ela é ruim não sei o que não me interessa, entendeu peguei, rapaziada peguei não, é Klein, Klein com certeza só clanguei aqui só clanguei que da hora, cara a gente tem uma cara é gordinha mesmo come pouco come pouco ó só as waifus nossa só as waifus rapaziada ó caraca nossa peguei rapaziada peguei esse jogo não é de Deus não peguei a mina nossa essa daqui tá muito da hora o design dela também, viu caraca tá muito top vamos lá galera time de waifus aqui em ação beleza olha aí como já veio a minha waifu preferida já ó a healerzinha ali, né é da hora né essa daqui mano a da gaiolinha eu achei muito da hora ela aqui na gaiola cara achei muito da hora mesmo olha aí mano ela é uma debuffer cara ela é muito boa tome já era tá muito da hora aqui vamos pro próximo tá bem fácil de passar as paradas aqui com elas acho que é porque também eu tô no início do game né mano então tudo vai ser fácil eu acho no início do game mas eu adorei o timezinho aqui mano tem um healer tem uma debuffer tem uma ó ela também causa debuff vocês viram que ela diminuiu a defesa muito boa cara muito boa muito boa vocês já entenderam né é essa daqui que tá na gaiolinha cara ela também causa muito dano ó vocês viram ali causa dano demais cara eu tô gostando delas aqui elas são bem da hora ó toma só vai tchau cara já é já era a minha preferida na tela de login né cara agora tá sendo mais ainda mano ela dá muito dano ela dá muito dano cara olha aqui comparado as outras mano ela é moça ai 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 adorei 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 cara finalmente eu peguei quem eu queria graças ao ao re-roll infinito do jogo graças ao re-roll infinito do jogo cara toma toma essas caveirinhas são da hora né são da hora são da horinha ó toma olha dá muito dano vai jantar todo mundo só toma da hora né da hora toma vai finalizar cara muito da hora que isso agora ela causa o carai dano demais aquela ultimate dela mano ela coloca todo mundo naquele bagulhinho ali né e ela come corta o bolo e come o bolo aquilo ali dá muito dano mano aquilo ali dá muito dano que isso aqui tem as premiações que a gente vai pegando né tem mais uma pra que vocês vejam aqui aliás vocês querem ver outros personagens aqui também posso estar mostrando outros personagens aqui tipo ah vamos 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 botar outros personagens pra que vocês vejam os outros também vai vou botar ela vou botar ela aqui também deixa eu ver vou botar ela só os gordelíceos e vou colocar deixa eu ver o que mais aqui mano que vocês ainda não viram aqui já viu já viu já viu essa aqui não viu né essa daqui não né então vamos lá vamos ver como é que elas são bora vai esquipar né esquipar a história esquipar a historinha ó vamos lá eu também não vi na verdade né ah vira uma espada mano a paradinha dela poison né ela dá poison e aqui elas vão apanhar legal mano até porque tá tudo nível 1 né aqui elas vão apanhar legal toma virou uma colher agora que viaja é ó e já uma já foi de base ah aquela dali bufa defesa ó essa daí ela parece ser boa cara aquela última ali da faquinha ela parece ser boa com esse danozinho de hits em área aí cara geralmente esses personagens são muito fortes ó viu é que ela não tá ela não tá tipo ela tá fraquinha ela tá nível 1 entendeu aí capotou todo mundo ganha só que daí vamos trocar né vamos colocar por que que ficou uma estrela aqui ah não é ela que tá com a estrelinha tá viajando tem isso aqui também que a gente não viu né nossa senhora vamos botar ela então só que vamos botar ela aqui atrás só pra gente ver como ela é também e daí a gente coloca as outras aqui pra que dessa vez geral não vá a falência né vamos lá então vai que pá que historinha ninguém quer ver e bora pra game play das mininotas ah ela é uma pistoleira mano caraca que da hora acho que vou upar ela mano nem é pelo design dela aqui vou upar só porque eu gostei das duas pistolas viu não é muito por causa do design dela não é porque as pistolinhas ali é da hora cara as pistolas as pistolinhas são da hora pô vai dizer que não ali ó que da hora que é ah pô acho que vou botar ela pra baixo pra poder ver melhor a ult dela acho que embaixo consigo ver melhor a ult é a ult tá galera que eu tô querendo ver ali pra ver como é que é botar ela aqui pra baixo aqui no lugar dela no lugar dela aqui skip skip história not história só mais uma só pra gente ver melhor como ela é aqui vou botar aqui pra baixo e que a gente consegue ver melhor a ultimate dela ela hein cara opa vou opa gostei dela gostei dela opa já vai tomar muito dano toma ó da hora né cara é agora é agora que ela vem ah não é agora que ela vem não nem pegou cartinha dela mano olha só que triste agora morreu todo mundo ainda sobregrubeu cara o maluco sobreviveu ali ainda mano vai tirando tome já era também what did ah galera o joguinho parece ser bem da hora mano só que eu não sei nada do jogo mas o joguinho parece ser da hora parece ser da hora curti o design dos personagens tudo mais bom galera vou finalizando o vídeo por aqui se vocês querem conferir o game o game tá na play store tá hero cantar é só pegar lá na play store baixar e conferir o game vocês mesmo caso vocês tenham interesse no game aqui tamo junto eu vou ficando por aqui não se esqueçam live as 19 horas tamo junto espero vocês lá isso aí valeu falou e é nóis rapaziada e não se esqueça que esse hero aqui é ilimitado aqui tá então vocês podem pegar o personagem que vocês bem entenderem tamo junto valeu falou e fui